Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu material de colar de 2016. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou mostrar é a minha tinta. Ela é igual a chifre vermelha. Tem que levar um CD. Eu guardei a caixa no vídeo pra vocês saberem qual é a marca dos meus lábios, que é Faber-Castell. Dois envelopes. Folha branca. Papel. Mais um papel. E cartulinha. Papel colorido. Um livro de graduação. Dicionário. Tela branca. E pá. Agora eu vou mostrar minha mochila. Ela é da sequestria de gel. Tem esse gel. Eu coloquei aqui. E esse espinho. Ela é da sequestria. Ela é da sequestria. Aqui tem a desenha da Rainbow Dash. Toilet Sparkle. E Pink Style. Aqui tem Rainbow Rock. E aqui tem... É quase... Mais louco aí é quase legal. Agora eu vou abrir aqui. Aqui eu tenho essas canetinhas. E esse caderninho. Que é de filosofia. Aqui. Aqui tem esses detalhes de ferradura. Eu tenho esse caderninho. Com o coração dentro. E aqui é uma ferradurinha. Eu tenho esse caderninho. Com o coração dentro. Eu tenho esse caderninho. Com o coração dentro. Eu tenho esse caderninho. Com o coração dentro. E por último. Esse do coelhinho. Esse estojo. Quero dizer que é legal. Mesmo desenho daqui. Ah, gente. Esqueci de mostrar. Aqui é colorido. Olha. Não sei se dá para vocês não me virem. Aqui também é colorido. Esses são os meus lápis de colorido. Esses são os meus lápis de colorido. E aqui tem a minha tesoura. Minha borracha. Minha borracha do Romero Brito. Eu amo esse pintor. E aqui eu não sei se dá para vocês verem direito. Está escrito Romero Brito. Meu apontador. E esses dois lápis para a escrita. Bom, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham boas álbuns para vocês. Tchau. 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 Tchau.